O Orçamento Participativo é um instrumento de democracia para aumentar o diálogo entre eleitos e eleitores, na melhoria da qualidade de vida de um território. O desafio que temos para 2016 é envolver ainda mais munícipes, envolvê-lo assim, para decidir o destino de 500 mil euros do Orçamento Municipal. Tem projetos para concretizar? Na sua freguesia ou noutra freguesia do Conselho, apresente a sua proposta através da plataforma ou numa sessão participativa. Saia de casa e traga as suas ideias a uma das 11 sessões do Orçamento Participativo de Agda de 2016. Vamos realizá-las por todo o Conselho. Participe! Agda conta consigo. Contamos todos com os seus projetos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto